Vinícius fumou a vida toda e nunca se importou muito com a saúde, mas um dia a fatura chegou. Tem 30 e poucos anos que eu fumo, parei agora, tem 5 meses que eu parei com cigarro, devido a complicações. Eu sou diabético, então não estou tendo algumas complicações. O mesmo aconteceu com o Claudemir. Hoje, com 60 anos, ele sabe bem o quanto cuidar da saúde é importante. Houve uma queda de pressão, eu desmaiei e tudo. Quando me levaram para o hospital, disse que eu estava com trombose, minha perna esquerda ia ser amputada do joelho para baixo. Depois de quase morrer por não se preocupar com a saúde, Claudemir hoje faz parte de um grupo de hipertensos. E diz que o número de homens preocupados em se cuidar vem aumentando. De primeira e mais era só mulher, agora está indo muito homem, graças a Deus está sendo um trabalho magnífico. Paulo Roberto é técnico em enfermagem e responsável pela vacinação nesse posto de saúde em Goiânia. Segundo ele, os homens sempre foram minoria na hora de se vacinar. Eles procuram ela mais na época em que vai arrumar um emprego, que as empresas exigem, como cronograma para adentrar essa empresa, um cartão atualizado de vacina, bem como outros documentos pessoais. E não é só com as vacinas que os homens deixam de se preocupar. Segundo o Ministério da Saúde, os homens estão mais sujeitos a sofrer vários tipos de doenças. E isso se dá justamente porque eles não se cuidam. O homem deveria, como todas as pessoas da população, procurar regularmente um médico, pelo menos uma vez por ano. Os postos de saúde da secretaria existem em vários bairros, estão abertos, acessíveis para essa consulta. Cuidar, fazer prevenção, está sempre consultando o médico, fazendo a prevenção anualmente, fazer prevenção de próstata, tudo isso aí, porque tudo isso está complicando ao longo do tempo, a conta chega mesmo.